Ah não, na moral, olha esse vídeo aqui, esse vídeo aqui fala que é possível limpar o carro com uma amoeba, eu não acredito Bora testar esse negócio aqui agora pra ver se funciona, vamos aqui com a nossa amoebinha Nossa senhora, olha isso, vamos tentar fazer igual o cara Vai tá bom nas manobras com amoeba Mano, aí não tem nada pra fazer mesmo né, vamos lá, será que tá limpando? Mano, parece que tá funcionando Olha, já tem um barulhinho, aquela limpadinha básica, não deu uma brilhada no volante? Nossa, vamos ver aqui Nossa, aqui vai ser o teste, olha isso, estão prontos? Ó, tacar a amoebinha Nossa, meu Deus, que nojo Olha só, tá absorvendo tudo, já jantou a sujeira Olha, é malandro, vai comprar aspirador pra quê? Só tem uma amoebinha no carro, olha isso Ó, aqui foi mágica, aqui o negócio brilhou, olha aqui embaixo do freio de mão, olha lá, tá sujo também hein Passou aqui ó, nossa, olha, ela absorve tudo Vamos ver aqui na porta agora ó, já era Só limpando o carro aqui ó, isso aqui tá sujo hein, tacou a amoebinha Vral, deu aquela esfregadinha, olha só, novo, limpo, olha a cor que tá ficando essa amoeba Vamos lá, novo em folha pai Por essa eu não esperava É meus caros, limpar o carro com a amoeba está aprovado, olha isso Guardar ela aqui, agora uma nova cor de amoeba, verde escuro Guardar ela aqui, agora uma nova cor de amoeba, olha só, sei lá, olha só